Que nome, né? Tá, é esse aqui, viu? Despertar. Clemce acorda com o cheiro de pão no meu fado. Que lugar é esse? Porque ele tá na cama. Leva um tempo até a ficha cair. Não foi um pesadelo. A mulher capturou e fez tirar algo com o dor muito forte. Clemce é o cara lá do jornal lá. Que foi ele. Eu esqueci minha água. Foda-se, depois eu pego. Oi. Você dorme bem, caralho? A minha filha realmente gosta de você. Ela quer que você seja seu grande irmão. Ah, não se torna muito mais emocionante. Não se põe mais ainda mais. Você quer ser parte dessa família, você tem que comer como a família. Hum, isso é bom, não é? Você comece todo isso e você pode ser um dos nós. Então eu vou tirar essas coisas e você pode sair e jogar. Mas você tem que comer tudo. Nossa, parece uma delícia. Wow, isso parece delícia. Realmente, parece ótimo. Oh, bom. Eu vou voltar em um pouco para ver com você. Espera, tem algo mais para comer? Caralho, desculpa, velho. Estou com fome. Sua perua. Eu esqueci de gravar. Calma aí. Calma, calma. Ah, não dá. Foda-se. Escapo do quarto. Tá, come. Eu tenho que fazer algo. Come isso aqui, vê se está bom. Nossa, ai. Ai, que nojo. Por que que eu comi, mano? Sou imbecil. Tá, foda-se. Caralho, relógio dele. Apple Watch. Abriu, caralho. Que tesão em velha com os dentes podres dela. Ah, que legal. Que medo dessa velha. Eu amei o... Uh, ai. Vixe. Ponteiro do relógio. Oi, dupla. Pintura desconhecida. Desconhecida. Que legal. Eu não estou atuindo isso. Nossa senhora. Tem como abrir? Tem como abrir com alguma coisa? Caralho. Ela abriu. Tentura desconhecida. Tentura desconhecida. Eu não posso deixar ela ver como eu estive fora de cama. Fecha essa porra. Fecha. Cleanse. Ah, tá. Tava ali em cima. Eu não vi, mano. Hidratados? Hidratados? Como é que tava mais? Não sei escrever. Eu esqueci minha água, mano. Não, 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 não. Não, não. Né? Ah, esperar, né? Então. Não, eu não esqueci nada, não, né? Ai, caralho. Oi. Vamos lá, agora. Começa. Eu fiz isso apenas para você. Não se preocupe. Eu vou voltar bem. Falando em água, eu tô com fome. Hã? Por que que você tá com fome com água? Mano, eu tô fora da câmera. Calma aí, que eu não sei. Olha o pezinho dele, mano. Que isso, mano? Tá, eu não sei. Canivete, então, né? Isqueiro. Isqueiro, 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 isqueiro. Perra, deve estar quebrado. Puta que... A mesma hora que todos os relógios. Não era 10 e 15? No jogo. Ah, ué, ué, ué. Meia-noite e vinte e cinco. Algum alçapão. É, eu sei. Eu vi isso no jogo. Oi, Celete G... G... J... 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 Mano, fodeu que ela vai vir aqui, vai ver isso aqui. Fecha essa porra. Não dá pra fechar. Mano. Acabou pra mim. Isqueiro, 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 isqueiro. Essa porra tá parecendo Silent Hill, mano. Parece... PT. Agulha. 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 Até eu peguei e vou... Vou... Meu Deus. Pai, o que que eu faço com isso agora, mano? O que que eu faço com isso agora, mano? Tá parecendo... Eu vou... Ah, tá. Ué. Não, era dez e quinze. Não era dez e quinze. Não? Será que ela vai perceber isso aqui? Estava assim Isqueiro, é verdade Isqueiro, isqueiro, isqueiro Não, seu animal Eu não estou atingindo isso Foda-se Eba que é a energia puta que pariu Ah, já sei, já sei Tem aqui, ó Retrata um homem em chamas Não? Há quatro covos brancos devorados em praça pública Há quatro covos brancos devorando carne pútrida Nossa, nem é em praça pública, mano Retrata um homem cujos olhos foram roubados pela morte Calma aí Ah, não tem nada Foda Em praça pública Ah, e dá pra tirar isso aqui? Mas não está fixado na parede Que susto, caralho Mano, o que que eu faço? Valeu agora Mime, você é cega? Mime, é cega? Por quê? É É Entendi, eu não vi alguma coisa, mano Tem isso aqui É a mesma hora que todos os relógios Será que isso aqui tem... Aqui? Corro Não Hum Por que que eu não vi? Mano, 12 e 5 Ou é 5 e 12? Meu Deus, era isso mesmo Primeiro a morte Primeiro a morte trouxe sombras ao homem vindo do Oeste E em sua viagem ele cedeu sua carne e quatro ferras da terra E após chegar o Oeste ele ardeu nas jamas da alegria Eu faço Como volta? Puta que pariu Pega a puta Pega a filha da puta Fecha essa porra Fecha Qual que era? Era esse? Eu não sei Ai, a gaveta Nossa, a gaveta tá aberta Fodeu Clancy, você vai de base Espera Ai meu Deus, eu tô com tesão Mentira, mentira Sacanagem Mas como isso é que legal Que legal Ixi Ela sabe Ela sabe Mentira Mentira, não fui eu Eu juro Meu Deus, o que que é isso? Calma Nossa senhora Que porra é isso? Eu morri Eu perdi o jogo Perdi o jogo Caralho Oiê Nossa senhora O que é que tem aqui? O que é que tem pro rango? Ai que Eu morri! Não, Brasil, não. Pelo amor de Deus, que ela é em si. Volta, 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 volta. É isso aí, Lucas? Eu continuo dizendo, garoto, guarda-se. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, sai. Não tem ninguém aqui. Oh, algo não é certo. Hum? Hum? Bem... Tudo parece que está em ordem. Eu pensava que você ainda não tinha comido, então eu trouxe algo mais para você. Mano, eu não sabia que comer gastava a vida, velho. Né? Eu não sabia. Queria mimir. Queria mimir. Queria mimir. Tem uma maçã e tem uma cobra. Tem uma maçã e tem uma cobra. Que é daqui, né, não? Qual que é agora? Não? Ah, tem... Aqui é verdade. Primeiro... A morte trouxe sombras ao homem vindo do oeste. Em sua viagem, em sua viagem ele cedeu. Tá, esse aqui é esse aqui. Agora chuta. Foda-se. Não? Mano, a mamãe... Ah! É garfo, flor, mulher. Tá, é cobra, então. Isso aqui e o... Nossa. Tá, antes de eu abrir isso aqui, deixa eu... Que susto, caralho. A gente tem que ter abrido. Tem que ter abrido a porta, abrido. Ah, calma aí. Eu posso ter isso aqui, ó. Cadê o esquerdo, 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 esquerdo? Abre de combustível. Foda-se. Pega. Pode ser aqui. Olha que lugar novo a gente nem viu ontem. Ontem. Ah, usa o garfo aí, né? Ah, o combustível, mano. Fecha, fecha. Dá pra cortar? Dá pra cortar. Mano! Tá, calma aí. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Pô, isso aqui será que vai fazer algum barulho, velho? É... combustível... Não? Ué! Ah, não. Calma. Eu tenho que combinar. Mamãe é pica. Mamãe tem pica. Que susto, caralho. Quarenta segundos? Cadê? Eu tenho que voltar. Pô, fodeu. Não dá pra pôr de novo. Não dá pra pôr, mano. Eu tentei. Eu juro que eu tentei. Eu juro pra vocês. Ou dá? Dá sim, caralho. Era só pegar o forno. Eu não estou gostando disso, dammit! Ah! 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 Tudo parece que tudo parece adequado. Ah! Por que você está tão tímido? Você fica melhor comer, eu vou Ifo. Foda-se. Oxi. Caralho. Tá podre. Tá podre. Tá ruim. Meu Deus. Tá, dá pra usar esse aqui agora, né? O saca-rolha. E esse aqui também. Boa, boa. E bota aqui, né? Calma, tem que combinar isso aqui. Não, meu Deus, eu sou imbecil. É assim, dá pra pôr já. Clem, sim! Caralho, caralho. Eu posso tirar isso aqui? Não tem como desfazer. Meu Deus. Ah, não? Assim, ó. Demônio. É... Calma... Ai, meu Deus, eu tô... Tô com lepra. Caralho! Não é possível. Eu vou desmaiar, mano. Mano, pra cima, vai pra cima. Pra baixo, vai pra baixo. Vai pra baixo, querida. Meu Deus, velho, eu tô com... Tô com lepra na mão. Tem como gerar de outra forma? Não. Foi? Ah, não é possível. Mano, mas tá certo já, cara? Por que que não vai? Gente, cês tão vendo isso? Tá super certo. Certo. Mano, tá aí? Por que que não tá indo? Mano, não é possível, velho. Tá aí. Porra! Por que que abriu? O Tito. Ah, tá. A chuva aqui. Fica no chão, pelo amor de Deus. Fica aí. Finalmente, mano. Livre, livre. Como a mamãe costumava fazer. É o tiro do negócio. Acabou. É só isso. Pô, foi rapidinho, mano.